Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo para o canal. Estou aqui na casa da minha irmã, em Santo Antônio. Fala oi, comadre. Oi, pessoal do canal da Gênero. Então nós vamos fazer hoje uma receitinha de hambúrguer caseiro, assado no carvão e mais. Então a gente vai preparar o hambúrguer agora, porque tem que congelar para quando você for assar, ele não desmanchar. Tá bom? Então já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Curtir, compartilhar com seus amigos, porque assim você me ajuda muito. Tá legal? Bora para o vídeo. Então eu preparei aqui o material que eu vou precisar. Aqui a gente pediu para moer no açougue 1kg de acém e meio quilo de peito, porque a carne tem que ter um pouquinho de gordura para o hambúrguer não ficar seco, ficar bem suculento e saboroso. Então eu tempero com um pacotinho de creme de cebola e pimenta do reino, tá? E deixo descansar um pouquinho aqui. E aí eu vou moldar os hambúrgueres. Eu vou usar esse negócio aqui da minha irmã, que ela nunca usou, mas pode moldar na mão também, se você não tiver um desse em casa, tá? E aqui tem a balancinha para a gente pesar. A gente vai fazer os hambúrgueres de 150 a 180 gramas, mais ou menos. O plástico filme, que a gente vai colocar aqui os hambúrgueres depois de pronto, colocar na assadeira para a gente congelar e só tirar do freezer, né, do refrigerador a hora que for para a churrasqueira. Então eu não coloco sal também. O sal vai só na hora que tiver em cima da grelha que o hambúrguer tiver assado. Tá legal? Vamos lá moldar? Gente, então vamos lá. Aqui a gente pega a balancinha, né, liga a balancinha, aperta a tara, né, para zerar o peso e vai colocar na carne aqui. Então de 150 a 180 gramas já dá um hambúrguer do tamanho bom, tá? Aqui lembrando que está temperado apenas com o creme de cebola e pimenta do reino. O sal a gente coloca na hora de assar. Então vamos colocar mais um pouquinho de carne. Fazer esse com 180. Aí tá bom, 176. Aí o que é que você vai fazer? Eu vou usar esse negocinho de hambúrguer daqui que a mim mantém. Mas se você não tiver em casa, você pode, né, moldar na mão. Então ele tem o aro e o fundo removível. É serrilhado. Você coloca aqui o fundinho e depois aperta, né, prensa com a tampinha, tá? Então você vai colocar a carne aqui dentro, distribuir ela aqui mais ou menos e depois vai prensar com a parte de cima aqui, para formar, dar o formato do seu hambúrguer. Tá vendo? Então preenchi aqui, esparei um pouquinho e vou apertar. Um pouquinho de força. E... Tadã! Bem moldadinho, né? Então vou tirar aqui e vou colocar aqui no plástico filme. Gente, eu não solto essa parte de cima facinho não. Aí eu solto com a ajuda da colher aqui, ó. Tá vendo? Prontinho. E aí eu vou moldar, então, toda a carne aqui, todos os hambúrgueres e vou levar para o congelador, tá? Porque quando você colocar na churrasqueira, eles têm que estar congelados para que eles não desmanchem. Tá ok? Quando a gente passar para a parte do assamento, eu volto para mostrar para vocês. Então aqui a gente vai bater um molhinho verde para colocar nos sanduíches. Aqui é um ovo, cebola, cebolinha verde, cheiro verde que você tiver aí na sua casa. E aí a gente calda de um limão, suco de um limão. Aí bate tudo e vai acrescentando o óleo aos poucos, até virar aquela maionese caseira, aquela maionese verde que a gente conhece. Eu já preparei as coisas aqui para começar a alçar os nossos ingredientes. Esse aqui é o caseiro que eu fiz e esse aqui foi um que a gente comprou, porque vai que não fica bom o que a gente fez, né? Porque é a primeira vez. Então aqui já está o tomate e o alface lavado, cortadinho. Aqui tem o queijo cheddar, mussarela e o presunto. Aqui o molhinho verde que a gente bateu e o bacon foteado. E os pães. Coloquei aqui na churrasqueira. Essas aqui são os que eu fiz e lá no fundo tem uns que a gente comprou, né? E aí, como eu falei para vocês, a gente coloca o sal mesmo aqui na hora de assar, tá? Os que a gente comprou, eu não vou colocar sal porque já vem temperado. Mas o que a gente fez tem que colocar o salzinho. Então vou colocar o sal. Depois que a gente pegar, coloca o sal novamente do outro lado, tá bom? Esses mais vermelhinhos foram o que a gente preparou, foi o que a gente preparou. E aqueles dois lá no fundo foi o que a gente comprou, né? Vai que o meu não dá certo. Ah, gente, lembrando que a receita desse vídeo é do meu amigo André. André, muito obrigada pela receita. Tomara que fique tão bom quanto os seus, tá? Os seus são ótimos. Vamos lá, ó. Assando. O bacon para fritar, tá? Enquanto os hambúrgueres estão assando lá na churrasqueira. Tá bom, pescara, vocês vão confeir aqui agora. Então tá fritando o bacon aqui, ó. Vamos preparar. Hum, bom. Hum, bom. Hum, bom. Hum, bom. Colocando o presunto e o queijo, que os hambúrgueres já estão no ponto. Você viu um que desfez ali, então por isso que eu falei pra vocês que tem que congelar bastante pra não correr o risco de desintegrar tudo, tá? Então, agora como eles estão no ponto, a gente colocou o presunto e queijo, vai deixar dar aquela derretida pra colocar no pão. E já fechar aqui com a tampinha do pão. Nossa, isso aí que vai funcionar, gente. Ai, meu Deus. Eu fico meio torto, né? Mas é isso aí. Vou pôr no prato aqui pra ver se fica mais bonito. Gente, então tá aqui, ó. Vou levar pra luz pra vocês verem, tá? Um hambúrguerzinho no pão australiano. Não tá muito bonito não, mas é o primeiro, né? Vamos ver se tá gostoso. Colocar um ketchup aqui, né? Muito gosto, muito gosto. E agora vamos comer, né? Pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Dá licença, por favor. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa aqui o seu like, curte, né? Comenta, compartilha com seus amigos. E até a semana que vem. Ai, pô balançando. Beijo, beijo. Beijo, beijo.